Valei Deus, a história é um horror Um filme de terror Veja só o que aconteceu E tudo que ela fez Uns filhos no xadrez Diz logo eu pequei E completa eu matei, eu matei, eu matei, eu matei Será talvez que essa ficção Que traz religião Além de adoção, surubo incesto Matou o infeliz Cortaram na raiz Por ordem da matriz A tal de Flor de Lis E foi assim que eu vi Uma enorme doideira, doideira O morto é casado e filho da manhã Que agora foi detida Mas ninguém prendeu Com foro privilegiado O flagrante se perdeu Que agora foi detida Mas ninguém prendeu Com foro privilegiado O flagrante se perdeu Valei Deus